Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Nemias, no capítulo 8, versículos de 1 a 2, depois o versículo de 5 a 8 e por fim o versículo 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Todo o povo se reuniu então como um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da Assembleia de Homens, Mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendice o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Masias, Selita, Azarias, Josabade, Hanã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do livro do profeta Nemias, que nós ouvimos, traz para nós o relato de um grande acontecimento. O povo de Deus reencontra a lei de Deus que Moisés escreveu, que foi dada a Moisés e Moisés entregou ao povo. E eles percebem que eles haviam se desviado do caminho do Senhor, talvez por falta de um conhecimento mais claro. E então toda a assembleia, todo o povo se reúne em um local, para que se pudesse ser feita a leitura da lei. E aquele povo ouviu atentamente, em comunidade, a lei do Senhor. E todos depois voltaram para casa, cheios de alegria, porque tinham compreendido o sentido da palavra do Senhor. Isto para nós, meu irmão e minha irmã, traz duas realidades importantes. A primeira dela é a importância da vida de oração comunitária. Ou seja, o fato de eu me reunir em comunidade, na minha igreja, aos domingos, para, no dia do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Para, no dia do Senhor, estar na Santa Missa. É a oração comunitária, que deve caminhar junto com a oração individual. Uma não substitui a outra, mas as duas se completam. Você pode rezar no silêncio do teu quarto, na tua casa, mas você não pode deixar de rezar em comunidade. Você pode rezar em comunidade, participar da Santa Missa, aos domingos, nos dias da semana, fazer a oração do Santo Terço em comunidade, mas você não pode deixar de rezar também de forma individual. Somente você e Deus. Essas duas formas de oração se complementam. E aqueles que percebem isto, começam a compreender e a vivenciar a alegria de entender a palavra de Deus. Nós somente começamos a entender a palavra do Senhor, quando a gente começa a ter contato com ela. Seja na oração individual, seja na oração comunitária. E a compreensão e a vivência da palavra de Deus é fonte de alegria para nós. Assim, aquele povo, depois de ouvir a explicação do livro da Lei de Moisés, voltou para a sua casa, alegre e feliz, ajudando os pobres, se alegrando das mais variadas formas. Assim também nós hoje somos convidados a compreender, meu irmão, minha irmã, que a fonte de alegria para nós é a palavra do Senhor. A fonte de alegria para você, para a sua família, para a sua casa, são as sagradas escrituras. É a oração em comunidade, é a oração individual. Em suma, é buscar a Deus. É buscar o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Por isso, nós não estamos no tempo do desânimo, mas nós estamos no tempo de buscar o Senhor com mais afinco. Não se esqueça desta palavra que nos exorta. A alegria vem de Deus. A alegria vem da compreensão e da vivência das sagradas escrituras. A alegria vem do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, nós queremos deixar esta palavra de ordem para cada um de nós. Buscar a oração comunitária e também buscar a alegria no entendimento, na compreensão da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música 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 Música